A chuva de granizo que atingiu grande parte do estado do Paraná também deixou prejuízos na nossa região. No distrito de Serra dos Dourados, as casas foram destelhadas e a escola municipal foi alagada. Quando os alunos chegaram até o estabelecimento de ensino, se depararam com árvores caídas no pátio da escola, salas alagadas e o telhado destruído. Imediatamente a diretora ligou para a Defesa Civil, que foi até o local e interditou a escola. Telhas no chão, as salas todas molhadas, muita água, telha para todo lado, galho, material molhado que estava no interior das salas, livro dos alunos, material pedagógico dos professores. Teve material nosso que a gente foi pegar fora daqui do prédio. Já dá para contabilizar aí um possível prejuízo? Não, não dá. A gente está vendo ainda a questão dos livros, que a gente está procurando secar, ver o que a gente consegue recuperar. Agora das telhas, a Defesa Civil já esteve aqui de manhã, já interditou a escola. Mesmo que faça sol, a partir de amanhã a gente tem que aguardar para a segurança dos alunos e dos profissionais que trabalham aqui. Porque não sabe até que ponto que as instalações foram afetadas. Pela entrada da cidade, podemos perceber o tamanho do estrago. Além da escola, 12 casas foram destelhadas. Só nesta rua foram quatro residências. Uma delas, que era de eternite, praticamente ficou sem telhado. Já na casa desta aposentada, o susto foi ainda maior. Aí escutei o barulho, aí o meu jeito estava aí, abriu um pouquinho a janela, falou para mim, Dona Maria, me dá a chave da casa que eu vou lá, que as teias estão caindo tudo, vai molhar tudo lá dentro. Aí veio ele e a filha, vieram aqui e ainda deu tempo tirar as coisas lá de dentro. Mas está tudo chovendo, pingando lá dentro ainda. O Forte Vendaval e o Granizo, que passou por Serra dos Dourados, se estendeu por toda a madrugada de terça-feira. Por sorte, ninguém ficou ferido. Muita chuva, muito vento, pedra de granizo, temporal muito feio, teve destelhamento de casas. Então a gente não sabe se o que aconteceu na escola começou ontem à tarde com o temporal ou se foi à noite, porque durante a noite também o tempo foi muito feio, muita chuva, muito vento, caiu novamente granizo. Assim que houve o pedido de interdição do local, os alunos voltaram para casa e teve início o trabalho de limpeza. Nós fizemos uma tarefa conjunta, os professores, os funcionários, a coordenação, todo mundo se empenhando para limpar, para tirar um pouco da água, para recuperar um pouco do material. E esta é uma das salas com o maior prejuízo. Por isso, todo o trabalho pedagógico foi perdido. Aqui também tem o cantinho da leitura, onde haviam mais de 180 livros. E o trabalho, a partir de agora, é tentar recuperar todo esse acervo. Segundo o inspetor da Defesa Civil, as aulas ficarão suspensas até uma nova avaliação, que deverá acontecer já nos próximos dias. Tem algumas casas que foram bastante destelhadas mesmo, né? Ali em Serros Dourados, por exemplo, a casa aqui na Rua Maranhão, 636, da senhora Patrícia, foi bem destelhada. Também teve a casa do Vilho, também na Rua Maranhão. E também teve o colégio municipal Serros Dourados, que também teve um destelhamento. E a gente pediu para a diretora Dalva suspender as aulas até a Defesa Civil voltar ao local e fazer uma nova avaliação. E o colégio estadual Lourenço Filho, que está anexo também, o diretor já está tomando as providências, mas nós também já orientamos que sejam suspensas as aulas, até uma nova avaliação. Além do distrito de Serra dos Dourados, Vila Nova União teve 25 casas destelhadas e Santa Elisa, a unidade de saúde, alagada. Também houve chuva de granizo nos municípios de Rondon, Nova Olímpia e Cidade Gaúcha. A Defesa Civil vai continuar fazendo o levantamento. Estamos recebendo pessoas não só de Serros Dourados, de Carboneira ou Vila Nova União que puderem vir aqui retirar a lona, mas também de um arão que porventura foi atingido. A gente está aqui à disposição para entregar. A gente orienta as pessoas, principalmente os construtores, nesse momento, deixem de trabalhar na obra, de retirar a terra próxima aos muros, porque está muito instável o terreno, então é bom deixar o sol aparecer para continuar os seus trabalhos. Até o momento, mais de 30 lonas foram distribuídas.